Música O Henrique está aí Dei de presente para a camiseta Bem bonita Quem quiser adquirir a camiseta A gente vai estar fazendo aí Caso alguém queira Vai o número aí para o pedido, tá bom? Vamos lá Meu Deus do céu Pode falar mais do paixão assim agora Você está do ladinho O microfone Meu Deus do céu Você está botando barulho Não é cara, você está vendo aquele buraquinho Consegue pegar aquele buraco antes de abrir a porta Aquele buraquinho lá Por Deus do céu, tinha uma cabeça ali Caralho Não A gente está escutando os passos de dia Essa é a casa onde o garoto ficou possuído Depois daquele vídeo ele não quis mais gravar Com a gente Eu entendo o lado dele Nossa casa foi a mais pesada Acho que até hoje E tem todas as coisas na casa, né cara Mas está abandonada Ó Escutou? Passa no quarto de madeira Só de madeira Vou começar por aqui O pontinho Está meio escuro, né Tá E eu estou sem o led aqui Precisa de uma linterna Quer uma linterna? Não, pode usar aí mesmo Acabei assim Cara, o meu espaço está escutando Era aqui Era aqui? Era nesse Era assim, ó Não é jeito que eu estou dando para ele, cara Esse cara está me dando uma dor de cabeça Eu estou com, tipo, um maior estar A gente está sentado ali A gente está visitando a tua casa aqui Mas Se tem algum morador espiritual aqui A gente Pede a licença, tá? A gente só está Parece que tem uma colocando junto, cara Grudando ali A gente só está olhando o local Tá escutando? Tá escutando? Porto do beiro, bichinho Será? Não Ó Meu Deus, cara Mano, vem aqui Vem aqui Nossa, o tamanho do estado que deu aqui, cara Mexeu alguma coisa Olha aqui, velho Ainda está Olha lá daquele dia que mexeu os copos aqui, ó Copiazão Está mexido aqui ainda Você está escutando o que está andando? Aham E aí, está arrepiado Tudo arrepiado Nossa, deu um estalo bem aqui, cara Parece que mexeu alguma coisa aqui, ó Cara, você... Você, morador daqui Você pode fazer algum barulho? Mexer alguma coisa? Escutou? Você não gosta da nossa presença aqui na tua casa? Ele responde com batida Com batidinha Pode fazer de novo, ó Escutou? Acontei Cara, está todo tipo arrepiado, cara Não, a energia aqui é pesada, cara Pesada mesmo Cara, você imaginou de noite, de dia? O que foi o quarto que ele ficou construído? Foi aqui que o Roninho O guri ficou olhando para o quarto Ele disse que viu alguma coisa assim E... E paralisou ele Ele não conseguia se mexer E alguma coisa parecia que estava tentando conversar com ele Foi aí Vamos lá do quarto Ó Ó O que eu estou olhando? Não, o que é que? Aqui Tudo podre, não dá pra entrar Tá podre só? Tá bem podre Parece que tem um buraco, né? Cara, e é emboe isso, hein? Esse chão, hein? Parece que tem um buraco, hein? Buraco do quê? Não sei, parece que tem um buraco, né? Nossa, cara, tem um buraco mesmo Esse aqui é uma mágoa, vai lá Pisa aqui por cima Que é campo Olha aqui Ah, chega um ligo aqui Tô aí, ligo aí Não vai quebrar Não pisa aqui junto Senão é um espaço pra baixo Oh, que sinistro, cara Viu? Aqui tinha alguma coisa enterrada aqui, mano E por que tiraram só um pedaço, não foi? E olha aqui, ó É tipo um buraco Cavado Por que que iam cavar isso aqui? Será se eu piso lá? E aí, Lázaro Nossa senhora Arame Cara, tem concreto aqui, velho Oh, tem concreto aqui Tá esse passo pra baixo? Bem como uma cova Oh, por que que iam colocar um concreto aqui? Eu ando olhando por baixo pra eu aqui, se não tem nada Não sei se eu vou conseguir mostrar, cara Eu tô sem luz aqui Não, calma lá Ó, tá trincado, tipo, a terra Como se fosse Foi alguma coisa enterrada aqui, cara Viu? Cara, tem um sapatinho de uma menininha aqui É? Aham Aqui, ó Boa Boa, se não me engano E é antigo? Se eu vi direito, a cabeça acionou aqui Acionou? Eu tava olhando pro celular e ele deu um Oh, olha Sapatinho Coloca a cabeça, a cabeça não tem Viu, será que é uma cova isso aí, cara? Não precisa, eu tô desconfiado Olha aqui, ó Sapatinho de criança, ó É antigo esse aqui, cara? Você escuteu, tipo, um choro? Escutei Tá escutando? Tá caminhando? Cara, eu vou deixar aqui no lugar Ó, tem um pedaço de... Ó, de louça antiga, ó Garrafa antiga, tipo de suquita Será? Cara, aqui foi... aqui é o cavocado, mano Trouxe aqui, né? Eu não vou ficar aqui Olha, pode ver aqui, ó Ô, Henrique Mas e por que que tem um chinelinho de criança ali? Deixa eu ver E é antigo? É Ó, o antigo também tem um buracão aqui, ó De tudo que eu vou ficar, né? Tem alguém enterrado nessa casa? Eu escutei hoje, parece que mexeu alguma coisa lá dentro do banheiro Tá intacto, do jeito que a gente veio gravar, tá... tá tudo igual Aquele galão lá, eu coloquei a câmera em cima Tá lá Ninguém entrou nessa casa, mas... Depois a gente veio É enorme, né, cara? Grande Muito barulho, cara Pô, mas eu fiquei de cara ali, parece que tipo, foi cavado, eu vou jogar num cimento em cima, cara E o chinelinho de uma menininha, de uma piazinha, sei lá Será que tentaram reformar ela, que tem esse cacaiado aí? Não sei, tem que dizer Sinistro, né, Henrique? Bem sinistro E aí, no fundo? O que é? O K2 acionou só naquela hora? Só naquela hora Que é mato, né? Mato, tudo mato Só mato Pior que nós estamos escutando bastante, tipo, uma voz também, né? Um choro Um choro Foi a hora que eu peguei O Marques pegou na mão o sapatinho Exatamente Nossa, que sinistro, cara Henrique, eu acho que para o DJ a gente já mostrou a casa, tá acontecendo bem coisa estranha, muito estalo, mas tava ali fora, tava andando Muito com a sensação com a sensação com bastante pasto, né? Ó Barulho direto E barulho de pasto pesado, tipo, que nem se fosse que nem os aqueles sapatos, que é que a forma usa no serviço, né? Exatamente Bem interessante aqui a casa, como de sempre, né? Pra quem não assistiu o vídeo do possuído, assista aí, tem no nosso canal O rapaz ficou possuído aí Até depois daquilo, ele não quis mais gravar com a gente, né? Ficou bem mal Cara, contigo, ele esquentou a lanterna aqui em cima Engraçado Mas não esquentava? Não Ele tá fechando tudo, não é assim? Pega ele pra você ver Nossa, tá bem quente, meu É uma chapa Estranho Cuidado, um pouco, dá um curto aí Estranho A gente acha que era isso, né? Tá acontecendo bastante barulho Deve ter pegado, não É, a casa em si é boa Porque a gente teve dois vídeos e todos aconteceram muita coisa O rapaz, por último, ficou possuído aqui Então alguma coisa tá tentando se comunicar aqui Eu não sei o que que é Mas em breve a gente vai tá investigando aqui Tentando desvendar essa história, né? Relatos aqui da região Todos conhecem a casa por assombrada Já viram muita coisa Então a gente não tá inventando Essa casa realmente é assombrada Tem uma coisa de homicídio, né? Pois é Não tem ver, não tem nada da casa Você deixou aberta essa porta aqui? Vamos fechar Para aí, cuidado Ah, não tem medo Então galera Vamos encostar esse toco pra não manter aqui Então galera Confira um vídeo Em breve o vídeo da investigação à noite aqui no local Fica por aqui o nosso vídeo De dia, né? Aham Pra ver o mesmo negócio até aqui Parece que a louça veio tudo até aqui É, que tá aqui a louça virada Que no vídeo o pessoal pode ver Que ela sai voando sozinha, né? Depois que o Roninho ficou possuído E veio pra cá Sim, a louça voou toda Sim Não é verdade? Caiu Cara, se eu não levei Não tem que ir para lá Eu acho que é isso Um abraço, galera E... Deu um pico aqui Deu? Deu Um abraço, galera Até o próximo vídeo à noite Espero que eu possa ouvir esse vídeo Porque hoje vai ser tenso hoje de novo Deixa o like aí Deixa o like aí Compartilha Inscreva no canal Compartilha Ative o sininho E like E like Inscreva no canal